Gente, o tanque aqui é lindo. Olha que lugar mais bonito. Olha. Tá. Gente, aqui é o Corvo Lajevo. Muitos espaços bacanas. Olha que lugar bacana. Vai pra vocês verem. Aí tem essa matinha aqui, ó. Tô na mata aqui, ó. Ah. Isso é muito legal, gente. Olha aí. Ó. Tem muito lugar bonito aqui, hein. Muitos trieiros. Tem muito lugar bacana aqui. Aqui é a Serra Grande. Muito lugar bacana mesmo aqui, sabe? E muitas famílias. Vem aqui. Tô passando aqui no emprego aqui. Aí. Muitos trieiros. Que é muito bacana mesmo. As matas. E aqui é cheio de gente. Tomando banho. Vamos dar uma olhada aqui. Só que agora não tem espaço pra mim aqui. Eu vou ter que caçar outro poço. Tá tudo lotado. Olha. Aqui é muito bacana. Só que o espaço aqui tá pequeno. Aqui é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Legal, mano. Aqui é cheio de gente direto. Cheio de gente direto. Muita gente. Muita gente aqui. Aí o espaço tá curto. E... Aqui é um lugar muito bacana. Só que aí muita gente vem pra cá tomar banho. Outra vem pra cá pra lavar roupa. Olha lá pra vocês. Eu tô de roupa lavada. Família se reúne aqui. Aí a família vem pra cá, se reúne. Alguns vêm pra lavar roupa. Olha aí. Outros vêm pra cá pra tomar banho, curtir, assar carne. É assim. E eu vou caçar um poço e não tomar um banho. Vamos danhar aqui. Vamos ver aqui se nós temos espaço aqui. Aí. Aqui também tá muito apertado. Aí. Vamos... Vou andar mais um pouco. Olha aí. Vou andar mais um pouco. Vou caçar um espaço pra mim. Achar um poço pra mim. Ali em cima. Vamos parar o vídeo aqui. Vamos caçar outro poço. Ok? Ok. Tá muito apertado. Achar um poço ali pra mamãe. Olha. Vamos parar o vídeo aqui agora. Ok. Abraço a todo mundo aí. Ok.